Olha só, após a repetida saída de Renato Paiva do comando da equipe, o Bahia trabalha para anunciar um novo técnico nesta sexta-feira. Dois brasileiros são os favoritos à vaga do português. Quem será o novo técnico do Bahia após o pedido de demissão de Renato Paiva? Dentro do clube, a prioridade é que seja um nome brasileiro. Diante disso, Rogério Senne e Barbieri surgem como os principais candidatos à vaga deixada pelo português. Enquanto ninguém é anunciado, o interino Rogério Ferreira segue conduzindo os treinamentos do time, que na próxima quinta encara o Lanterna Coritiba, fora de casa. Para essa partida, o tricolor notará o zagueiro Vitor Hugo, que deve ser substituído por Gabriel Xavier. Porteiro da zona de rebaixamento, o Bahia precisa vencer o time paranaense para continuar fora dos quatro, que caem para a Série B. Pelo Sub-20, hoje à tarde, no estádio de Pituaçu, o tricolor derrotou o PagMenos por 3 a 0 e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil da categoria.